Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao TV Esportes, agora diário de segunda a sábado, ao meio-dia. E na edição de hoje, você confere. Série C do Brasileirão começa neste sábado e três times gaúchos sonham com a subida de divisão. Só a vitória interessa ao Caxias Basquete esta noite no Paraná para seguir na luta por vaga nos playoffs do novo Basquete Brasil. E mais um jogo das estrelas do vôlei e ainda canoagem, motociclismo, mountain bike e futebol feminino. TV Esportes está no ar. Muito bem, e como o louco calendário do futebol brasileiro não para, começa neste sábado a Série C do Brasileirão. 20 times vão atrás do título, mas o mais importante mesmo é terminar nos dois primeiros lugares. São eles que garantem o acesso para a segunda divisão. Entre os participantes, três gaúchos. Brasil de Pelotas, Ipiranga de Erechim e São José. Com um novo formato de disputa neste ano, todos os times se defrontam num único turno. Os dez clubes com o melhor ranking têm a vantagem de jogar dez partidas diante da sua torcida e nove longe de casa. Passam para a segunda fase os oito melhores. Nessa etapa, os classificados serão divididos em dois grupos de quatro equipes com confrontos de ida e volta. Os primeiros de cada chave, além de disputar a final, podem comemorar a subida à Série B de 2023. Dos gaúchos, o primeiro a entrar em campo é o Ipiranga de Erechim. O vice-campeão estadual recebe no sábado a Aparecidense, às 11 horas da manhã, no Colosso da Lagoa. Ainda no sábado, mas às seis horas, o São José defronta o Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão. E na segunda-feira, às oito da noite, o Brasil de Pelotas pega o Manaus no Bento Freitas. E a gente continua falando de Série C aqui no programa. Hoje vamos mostrar quais são as expectativas do vice-campeão gaúcho, o Ipiranga de Erechim, para a disputa da competição. A reportagem é da TV Bom Dia, parceira da TVE na região norte do estado. E se tem uma competição que o Ipiranga conhece bem, é a Série C. Desde 2015, na terceira divisão do nacional, o Canarinho vem se destacando nas últimas temporadas, onde bateu na trave para conquistar o acesso a B. Mas em 2022, o vice-líder do campeonato gaúcho quer terminar com esse quase e atingir a sua maior conquista no cenário nacional em 97 anos. A Série C é uma prorrogação do que a gente fez durante o gauchão. Mas com metas ambiciosas, de poder se articular bem e principalmente se preparar na concepção da palavra para a gente entrar dentro da competição já muito forte desde o início. E justamente até pela importância de estreia em casa, de procurar fazer todos os aspectos possíveis para vencer esse jogo. Das 19 rodadas, a gente tem 10 em casa. Então, o fator casa é muito importante, como foi dentro do gauchão. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai estar pronto para poder fazer um grande jogo. Por enquanto, a base do estadual está mantida. Seis jogadores saíram, três deles do time principal. Mas nomes importantes, como o goleiro Edson, decisivo na classificação do time para as finais do gauchão, seguem na equipe. A gente, o pessoal que se manteve aí no grupo, muito bom. O pessoal que chegou também vai agregar muito. A gente estava conversando agora ali em cima e todo mundo está muito focado. Agora começa um outro campeonato, mas o foco é o mesmo. A gente quer chegar nas finais da mesma forma que foi no gauchão. E começar com o pé direito, a estreia em casa, fazer um bom jogo para sair com a vitória. E a bola também vai rolar neste fim de semana na Série A2, a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. 16 times de diferentes regiões do estado partem em busca do sonho de estar entre a elite do futebol gaúcho no ano que vem. Os participantes foram divididos em duas chaves, cada uma com oito equipes que se defrontam em turno e retorno. Nas quartas de final, os quatro primeiros classificados dos grupos duelam em mata-matas. O mesmo acontece nas semifinais. Os times que chegarem à final têm vaga garantida no gauchão de 2023. Dos jogos da primeira rodada, três serão disputados no sábado, os demais no domingo. E agora vamos falar de vôlei. Nosso assunto é o jogo das estrelas, que acontece amanhã em Novo Hamburgo. Para saber mais sobre a partida, nosso convidado é o organizador do evento, Luciano Bosco, ex-jogador e nas quadras era conhecido como Bosquinho. Boa tarde, Bosco. Bom dia, boa tarde, dependendo se almoçou ou não. Obrigado pela sua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Junto com o teu sócio, Rafael Martins, vocês criaram então esse centro de treinamento padrão profissional lá em Novo Hamburgo. Foi um pouco antes da pandemia, agora, dois anos depois, dá para dizer que amanhã é a inauguração deste espaço com grandes jogadores. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores do TVA Esportes. É isso aí mesmo. A gente montou esse centro focado no vôleibol, com uma estrutura de time profissional aqui, mas a gente pegou bem o período da pandemia. A gente não fechou dois anos, nós temos esse centro. A gente nunca conseguiu fazer um evento de inauguração. A gente conseguiu conciliar a vida de várias estrelas do vôleibol brasileiro e mundial com essa nossa ideia que sempre teve, de fazer um jogo inaugural no nosso centro de treinamento. E está sendo um sucesso. A procura foi muito grande, já vivemos todos os ingressos para a partida de amanhã e estamos nessa expectativa de ter um belo evento aqui em Novo Hamburgo. Maravilha. E tu falaste de todos os ingressos, aproximadamente o público esperado. São 250 pessoas esperadas para participar deste evento, que será um evento também beneficente. Vão ser arrecadados alimentos. Qual é o destino justamente dessa arrecadação? Sim, o ingresso também. Além do ingresso, é um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para o Banco de Alimentos. Até porque vem uma das estrelas que vem é o Serginho, o ex-líbero da seleção. Ele tem várias causas sociais também. Isso é um ponto que a gente, ao comentar com ele, ele falou, com certeza que eu puder ajudar se mostrou muito disponível, ainda mais com essa questão social envolvida. Muito bem, maravilha. Sobre esse centro de eventos, fala um pouquinho da estrutura para a gente, para o pessoal ter uma ideia, quais são as atividades que serão realizadas, estão sendo realizadas. Como é que está? Como é que vocês organizaram esse centro de eventos? Sim, na verdade o nome aqui é RB Sports, de Rafael Doce. A gente montou aqui, como a gente jogou há muito tempo profissionalmente, a gente tinha a noção do que é necessário ofertar para quem quer jogar profissionalmente ou até para quem gosta do esporte, gosta do vôlei. A gente tem um piso profissional com o Taraflex, que o pessoal joga Superliga e Campeonatos Mundiais, Olimpíadas. Esse piso a gente tem aqui disponível. Eu imagino que seja o único lugar privado que disponibilize isso para os seus frequentadores. a gente tem uma iluminação específica para o voleibol. Além disso, a gente tem uma quadra de areia também, tudo indoor, fechado, para treinamentos de vôlei ou de tênis também, que o pessoal está procurando muito. E além disso, a gente pensou em ser um centro esportivo completo. A gente tem uma academia funcional, temos uma nutricionista que trabalha aqui também, que tem um espaço dela, fisioterapia, espaço co-work. A gente tentou um bar também, um bar bem equipado, que o pessoal às vezes vem jogar, depois fica ali comendo um salgado, uma pizza, conversando, tomando um choco, água, um gatorade. Então, a gente tentou pensar em tudo para ser um lugar bem aprazível para quem gosta do esporte, do voleibol e de outras atividades que trazem saúde para todos. Muito bem. Bom, esse centro de eventos, como o Neto disse, ele é direcionado para o voleibol. Como é que tu imaginas agora justamente o momento atual do vôlei no Rio Grande do Sul, no Brasil? É um centro de eventos particular, o porquê também de construir justamente aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul? Como é que tu percebe esse momento atual do vôlei? Tem um interesse da sociedade, da comunidade? Como é que tu percebes? Com certeza, né? Novo Hamburgo sempre foi um polo formador de atletas do vôleibol de alto nível, e sempre teve alguns times de ponta aqui também. A população apoia muito, tanto que a questão dos ingressos, às vezes a gente fica até, como a gente montou esse jogo, a procura foi tão grande e acabaram os ingressos logo, que a gente fica até meio, muitos viemos nos procurarem, ah, não tem mais ingresso. Então, a gente ficou até meio sem jeito de falar, olha, não tem como, porque é a nossa capacidade. Mas a população aqui de Novo Hamburgo é muito inceptiva, Novo Hamburgo e região, né? E quem sabe no futuro isso aqui não se transforme, né? Em um novo, que isso seja o início de um novo local, de alguma coisa de ponta. Por enquanto, nós somos um centro de treinamento privado, né? A população, todos que nos frequentam aqui, retornam e gostam, porque a gente montou uma estrutura bem legal mesmo, né? Bem, para quem vive do vôlei ou conviveu ou jogou, sabe que aqui nós pensamos em tudo, nos mínimos detalhes, tem aparelhos para treinamento, treinamento de levantamento, de recepção, a gente tentou pensar em tudo, né? Então, e a população que frequenta aqui, e que com certeza alguns vão conhecer amanhã, né? No dia do evento, eu imagino que vão retornar, né? Daqui a pouco é uma semente de alguma coisa um pouco maior também. Bacana, maravilha, maravilha. Com certeza, ingressos esgotados, muita procura, pode ter futuramente também um outro Jogo das Estrelas aí. Luciano Bosco, organizador, então, do Jogo das Estrelas, às 5 da tarde, amanhã, em Novo Hamburgo. Obrigado, Bosco, um abração. Um abraço, obrigado, só lembrando, às 5 horas a abertura dos portões, o jogo começa às 6 da tarde, né? E quem sabe, é o primeiro de outros eventos aqui, com certeza, esperamos que seja um sucesso. Maravilha, valeu, abração. Bom, a gente segue falando de vôlei. Amanhã, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo promove o torneio único, ou melhor, torneio início 2022. A competição masculina da categoria sub-19 vai contar com oito equipes da região. Acompanhe mais dicas esportivas na agenda do final de semana. Começamos falando do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que chega na sua sexta rodada. Neste sábado, 4 da tarde, no Vieirão, em Gravataí, Grêmio e Esmac buscam uma vitória para deixar a parte de baixo da tabela. O empate sábado passado com o Real Brasília deixou as meninas tricolores com quatro pontos na 14ª colocação, logo atrás do time paraense, que tem vantagem nos critérios. As águas do rio Taquari, em Lajeado, recebem neste sábado a segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoagem, modalidade maratona. A etapa anterior, em Ilópolis, vitória da equipe Azena, de Santa Maria, que recebeu pontuação no ranking. O evento encerra a edição 2022 do projeto Curta o Verão da Prefeitura de Lajeado. Entre as largadas de cada bateria da competição, serão ministradas aulas gratuitas de canoagem e stand-up paddle para os interessados. A cidade de Encantados cedia amanhã a segunda etapa do Campeonato Pirelli de Veloterra de Motociclismo. A largada das 21 baterias está marcada para as 7 da noite na pista de rodeios do Parque João Batista Marquesi. No domingo, a pista Grande Chalé, em Carlos Barbosa, recebe a grande final da Copa Serrana de Veloterra. Os motores começam a roncar a partir da 1 da tarde. Em Porto Alegre, o Piqui Kart reúne alguns dos melhores pilotos do estado para a rodada de abertura do Campeonato Gaúcho de Kart Indoor, em pista coberta, que promete duelos nas categorias Master, Graduados, Supergraduados e Sênior. Todas essas categorias, mais pilotos mirins, cadetes e novatos, disputam no final de semana, no Cartódromo Municipal de Vacaria, a primeira das 5 rodadas do Campeonato Gaúcho da modalidade. E no domingo, tem mountain bike em Santa Cruz do Sul. A prova cross country em Vim Monte Alvo e Verde é válida pela primeira etapa do ranking gaúcho da modalidade 2022. A largada das primeiras baterias está marcada para as 8 da manhã. A organização é da equipe Santa Ciclismo e a promoção da Federação Gaúcha de Ciclismo. Caxias Basquete faz jogo decisivo esta noite para seguir na luta por uma vaga nos playoffs da Liga Nacional. Faltando apenas 3 jogos para a definição de quem vai para os playoffs do novo Basquete Brasil, o time gaúcho corre sérios riscos de não avançar para a segunda fase nesta sexta-feira, às 7h30. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa enfrenta o Pato Basquete no Paraná no último jogo fora de casa. Vencer é essencial para segurar um adversário direto e para chegar com força para os dois jogos em casa no encerramento da fase classificatória diante do Corinthians. Outro na luta direta e paulistano. O Caxias luta com Pato, Corinthians paulista, Mogi, Fortaleza e Cerrado pelos lugares nos playoffs. São seis equipes lutando por três vagas na segunda fase até o último instante. TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. Mais TV Esportes amanhã a partir do meio-dia aqui na TVE. Bom final de semana, aproveite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti